Uma das obras mais aguardadas na região sudoeste, a revitalização do trecho da PRC 280, que vai de Palmas ao Trevo do Horizonte, no acesso à Santa Catarina, está em ritmo acelerado. Dos 59,55 quilômetros mais degradados da rodovia, até esta semana já foram restaurados 17,5 quilômetros de meia pista. O investimento do Governo do Estado é de 107,4 milhões de reais. A região já aguardava por melhorias de trafegabilidade desta rodovia por 20 anos. O lado direito da via pavimentado agora recebe o concreto do lado esquerdo, totalizando 5,5 quilômetros concluídos. Já foram executados 19,6% da pista e o término da obra está previsto para o segundo semestre deste ano. A obra é a primeira do Estado a receber restauração com a técnica que utiliza o concreto para a recuperação de asfaltos deteriorados. Nesse caso, o material é aplicado diretamente sobre asfalto, que serve como uma espécie de base para aplicação. Enquanto o recapeamento com asfalto comum dura em média 5 anos, com esta técnica, o tempo de vida útil do pavimento é de, no mínimo, 20 anos, e pode chegar a 30 anos. Por conta das obras, o trecho de Palmas ao Trevo do Horizonte terá bloqueio de tráfego até o fim dos trabalhos na via. Portanto, é recomendável que os motoristas evitem o trajeto. Entretanto, a parte interrompida será modificada conforme avanços da pavimentação na pista. Para quem segue para Curitiba e Paranaguá, a orientação é ir por Guarapuava e quem vai para Santa Catarina, que já desce em Abelardo Luz, evitando a barreira atual de 20 quilômetros, que pode gerar até duas horas de parada, dependendo do movimento.